Os relógios badalavam às três horas da tarde, e a cidade abafava de calor, quando o jardineiro notou que algumas crianças vestidas de molambos rondavam o jardim da residência. Mas como continuaram seu caminho, Ramiro voltou ao trabalho, fiando o palacete. Minutos depois, porém, era o assalto. Não tinham nem se passado cinco minutos ainda, quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindo do interior da casa. Armando-se de uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver os moleques que fugiam com objetos de valor da casa. O jardineiro se dirigiu às pressas onde estavam os bandidos, onde teve lugar a luta. O jardineiro se tirou em cima do ladrão e não esperava a pano. Acabou perdendo a luta. O jardineiro recebeu uma apunhalada no ombro e logo em seguida no braço, sendo obrigado a largar o criminoso e fugiu. Acabou perdendo a luta. E aí Obrigado.